Começando a comparação, o Xiaomi Redmi 9 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A13 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Redmi 9 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A13 temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi 9 vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 13, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A13 traz câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 9 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o A13 veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5020, o Redmi 9 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A13 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do A13 são o desbloqueio por reconhecimento facial, os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.